Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, meu, nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pelo enorme audiência em todo o Brasil. No programa de hoje, a Ana Laura Rodrigues vem especialmente aqui pra trazer pra vocês essa linda toalha com borboletas. E ainda temos, sim, a Mônica Roma trazendo pra vocês essa sugestão, que é você guardar todos os seus cabos, e não são poucos. E não são poucos. Uma única bolsinha ou porta-cabos, não sei como a gente pode chamar ela. Bom dia. Bom dia, Doutor. E olha só, sem costura, hein? Não vai precisar de máquina. Cadê a máquina? Cadê a máquina, ó? Nada. Nada. Hoje a gente vai usar somente as ferramentas e os facilitadores da Lamar. Ótimo. Fácil de fazer, então? Bora? Super fácil de fazer. Ótimo. Somente medidas. Vamos trabalhar com Montana? Super lindo. Olha isso. Já trouxe um pouco aqui adiantado pra gente tá fazendo junto aí. Ótimo. Depois eu vou mostrar as outras peças que, gentilmente, a Mônica trouxe aqui pra compor o nosso cenário. Bom, primeiro... Primeira coisa que eu quero mostrar, eu tô usando uma base giratória aí da Lamar. Então, eu não preciso ficar tirando, né? A peça na hora do corte. E ela também permite que eu use o ferro de passar aqui em cima e ficar tudo certo. Ótimo. Que legal. Muito prático, né? E olha só, a peça... Tem todos os ângulos na porta da base. Todos os ângulos pra você poder marcar os matelaceiros e até alguns cortes também. Gente, eu trouxe aqui o meu Montana, tá? Alguns cantos deles eu já arredondei. As medidas eu vou disponibilizar depois pra vocês. E pra arredondar, doutor, olha só. Olha, olha essa régua super bacana que dá pra gente usar aqui, ó. Da Lamar, que a gente pode usar pra arredondar. Olha isso. Bem fácil. E a gente consegue... Vários ângulos diferentes. Exatamente. Pode deixar mais aberto, mais fechado. Aí você que escolhe. Olha isso, doutor. Tá vendo? Essas marcações, assim, ó. Esses rasgos aqui. Olha como é que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei aqui o meu cortador, meu perfurador, tá? Coloquei pra vazar aqui um dos bicos, porque ele troca o bico, sabe, doutor? E ó, como ele funciona como uma mola, eu não preciso empenhar muita força. Olha isso. Olha que fácil. E aí eu vou vazar de acordo com a minha marcação. Pra unir, né, os dois aqui, eu vou pegar a minha faca japonesa. E olha, com essa daqui a gente não brinca. Super afiada, tem que tomar cuidado. Vou girar aqui a minha base. Vou pegar a minha régua. Vou alinhar, de certa forma, o centro aqui do meu furinho com a régua. E então eu venho com a pontinha só da minha faca japonesa, pra unir aqui, ó. Ela é super afiada, essa faca japonesa da La Max, então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. A gente já comentou isso aqui nos outros programas, né? Tem que tomar cuidado e ó, já tá cortadinho ali. Agora eu vou aproveitar pra fazer o corte também aqui nas laterais. Lembrando que se você tem dificuldade, tá com medo de usar a faca, você pode usar o cortador circular, pode usar também uma tesoura. E aí você faz isso dos dois lados, né? Sim. Tá. Dos quatro lados. Corto tudo e agora eu venho aqui, ó, com a tesoura fazendo os cantinhos arredondados que eu já tinha marcado, tá? Aqui tem uma pontinha, já vou endireitar. Olha aí. Muito bem. Tudo furadinho, tudo vazado, bem bacana. Agora, doutor, eu vou cortar a tira. Uma tira de montana. Eu medi aqui três centímetros, então a minha tira tem que ser no máximo com três centímetros pra eu poder fazer aqui o alinhavo, certo? Doutor, hoje eu trouxe uma ferramenta nova. É novidade a própria Mônica que acaba me contando aqui nos bastidores. Conta pra gente, Mônica. É uma ferramenta que é pra cortar tiras. Como eu faço das tiras alças, então eu falo que é cortador de alças. Na medida que quiser. Na medida que eu quiser, doutor. Olha só, com o medir aqui, ó, coloquei aqui com menos de três, só pra poder mostrar pra vocês, tá? Eu giro aqui na parte de cima e por aqui eu vou escolher, tá vendo? Quantos centímetros eu quero aí pra largura. Já determinei. Pego aqui o meu montana, dou um pique já na medida certa que eu quero, só pra poder encaixar aqui na lâmina. A lâmina tá bem aqui, ó, bem na minha frente. Então não é uma coisa que dá pra usar com criança. E olha só que satisfatório, doutor. Eu só venho puxando, ó. Olha, ela já tira ela no tamanho do que você quer. Ela já tira na medida que eu preciso. Olha isso. Porque o que acontece? Quando a gente corta com o cortador circular, a nossa régua só tem o quê? 60 centímetros no máximo, né? Isso aqui é uma tira grande. Então se eu quero uma tira grande, eu tenho que ficar recolocando. Então não é legal. Aí agora... É mais uma novidade da Lamax. É mais uma, hein, gente. Para todos aí, pra facilitar a vida do artesão, de bolsas, verdade. Né? Principalmente. Então olha só, gente. Agora eu vou fazendo o alinhavo. Muito fácil. E aqui do lado de dentro, eu vou deixando, Doutor, um espaço. Vou deixando mais folgadinho pra eu poder encaixar os cabos depois, ó. Na verdade, esse espaço vai variar o tamanho dos cabos. Porque se ela tem um cabo maior... Exatamente. Gente, ó, esse é bem pequenininho. E aí, depois, com o próprio vai e vem aqui, ó, eu vou conseguir fechar a minha peça. Porque ele vai ficar um rolinho, sabe, Doutor? Bem prático pra fechar aí, ó. E é bom que o montanho na parte de dentro já tá com acabamento. Então não precisa de fogo. Exatamente. Não precisa de fogo. Tá aí protegendo. Se você resolver colocar, por exemplo, olha só. Se eu resolver colocar aqui, ó, o carregador, eu consigo colocar até o meu carregador aqui. Olha aí, ó. Eu vou puxando. Olha aí. Tá vendo? Eu consigo puxar o suficiente. E aí, logo aqui no comecinho, vocês vão ver lá no molde, eu deixei um furinho. O que eu vou fazer com esse furo, gente? Eu trouxe aqui, ó, uma carrapeta. Que é aquela ferramenta super fácil de trabalhar. Vai dar um acabamento. Vai dar um acabamento e tal. E pra já fechar. Então eu vou puxar aqui, ó. Vou virar. O mesmo furo que eu fiz aqui embaixo, eu já vou fazer ali na alça. E olha aí. Pra dentro eu vou colocar o parafuso. Vou passar aqui pela minha alça. Já venho com a parte que é mais arredondada. Agora eu com a minha chave de fenda cor de rosa daquele meu kit de botões da Lamar. Ninguém me segura, né? Olha aí. Personalizada exclusiva. Dá pra colocar um pinguinho de cola pra deixar ela bem fixa mesmo. Beleza. Agora eu só vou puxando aqui pra ajeitar. E aí, doutor? Você vai querer um pra você, hein? Peça rápido. Peça pra vender. Fácil de vender. Pra dar de presente. Agrada todo mundo. Porque todo mundo tem uns 500 cabos aí. Fone de ouvido e carregador e tudo. Pra levar o aliajain. Pra não perder. Nossa, olha aí, gente. Aí aqui você vai escolher o quanto você quer. Ó, outra coisa. Se precisar fazer mais, você consegue fazer mais um. E aí você vem aqui, faz o furo de acordo com a sua necessidade, tá? E aí fica enroladinho. Deixa eu mostrar pra vocês um outro que eu fiz. Ótimo. Deixa eu mostrar rapidinho aqui pra vocês. Esse daqui já tem costura. É a mesma coisa, só que eu coloquei um bolso de 10 centímetros. Pra eu conseguir colocar ali o powerbent. Ó, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E pra fechar. Aqui, ó. Que chique essa peça da Mônica. Eu já vou mostrar as outras peças que gentilmente a Mônica trouxe. A Mônica que vem trabalhando bastante com sintéticos, com Montana. Tá super em alta. Ela já vem com essa parte interna que facilita demais pra acabamento. Então não precisa do forro. Não mesmo. E ela utilizou os produtos da Lamax. Vou mostrar imagens da Lamax na Mega Artesanal. Mas nós temos imagens de diversos produtos da Lamax. Lembrando pra vocês que estão acompanhando o nosso programa. Que a Lamax estará novamente na Mega Artesanal desse ano. E você que quer conhecer os lançamentos. Quer conhecer as novidades. Tanto você que trabalha com costura criativa. O pessoal do Pet World. E artesanato em geral. Visitem o stand da Lamax na Mega Artesanal. E tem o site, claro. Lamax.com.br E tem o de Instagram que é Lamax Costura. Mandar um beijo pra turma da Lamax. Sempre acompanhando o nosso programa. E trazendo pra você o que é de melhor. Pra você poder trabalhar com artesanal. Principalmente vocês amantes da costura. E amantes do Pet World. Antes da gente mostrar as peças da Mônica. Eu queria aproveitar e mostrar os produtos da Redilize. Resina cristal. Resina pó. A gente vem falando muito dos materiais que a Redilize traz. Você quer produzir sua própria borracha de silicone. Os seus moldes, né? A Redilize tem todos os materiais. Pra você poder preparar o seu molde de silicone exclusivo e personalizado. E lá no site da Redilize. Tem muitos tutoriais e vídeos mostrando passo a passo. De como você vai trabalhar com resina epóxico. Com resina cristal. Acesse o site da Redilize. Pra você ficar por dentro das novidades. E lá no site da Redilize. Vocês vão aprender a utilizar desses materiais. Mas quem quiser pedir pelo WhatsApp tem sempre preço especial. Você que está à procura dos produtos da Redilize. O WhatsApp é uma oportunidade e uma opção bacana pra vocês. Acesse aí o WhatsApp aí. Pra poder falar com a turma da Redilize. Agora sim, vou mostrar aqui as peças da Mônica. Eu queria que você falasse um pouco, Mônica. Das suas aulas também. Do seu deísta. Como é que estão as coisas aí. Você que ama costurar. E também criar peças diferentes sem costura. É verdade, Doutor. Olha, esse mundo encantado da costura está roubando corações. Arrancando suspiros da galera. E muita gente está pedindo workshop. Muita gente está pedindo aula. Então, gente. Se não consegue pessoalmente acarar meu ateliê lá em Boituba. Me segue nas redes sociais. Tem muito conteúdo. Muita dica. E muita aula especial pra vocês. A Mônica sempre trazendo aula pra criançada. Agora vem as velhas por aí. A criançada vai adorar poder aprender com a Mônica. Queria colocar imagens de Foz do Iguaçu. Vem a nossa caravana pra Foz do Iguaçu. Últimas três vagas pra você que está acompanhando o nosso programa. E ainda quer visitar a linda cidade de Foz do Iguaçu. Bacana dessa caravana é que nós iremos tanto nas cataratas do lado brasileiro. Nas cataratas do lado argentino. A gente vai no Paraguai porque a gente gosta de uma lojinha de comprinha. Vamos visitar também o Parque das Aves. Que é um lugar incrível de Foz do Iguaçu. Você que não conhece Foz do Iguaçu. Vem aí o meu convite pra você poder participar dessa viagem já confirmadíssima. Do dia 4 a 7 de agosto. Você poderá realizar essa viagem com a Telenetv com toda a segurança. E conhecendo lugares maravilhosos. Tá entre as sete maravilhas do mundo. Quer ir pra Foz do Iguaçu com toda a segurança. Visitando a Argentina. Visitando o Paraguai. E claro, esse lugar incrível. É só entrar em contato através desse número do WhatsApp. E nesse mesmo número vocês tem informações sobre todas as nossas caravanas. Ainda nesse ano, nós iremos, além de Foz do Iguaçu, iremos pra Ulambra. Nossa primeira caravana pra Ulambra. Visitando plantações. Ficando um hotel maravilhoso. Um hotel fazenda. Iremos também pra Curitiba. Onde a gente faz o passeio do trem Morretes. É uma viagem também muito bacana. Sem falar de caudas novas. Então sim, nós temos muitas opções de viagens pra você que tá acompanhando o nosso programa. Sempre com o curso de artesanato. Ou visitando feira de artesanato. Ou fazendo artesanato e sendo feliz. O número do WhatsApp tá aí. É hora de você ligar e garantir uma viagem pra poder se divertir. E colecionar momentos de muita felicidade. Sempre com muita segurança. Até porque nós já fazemos as nossas viagens há mais de 14 anos. Traz pra você segurança e conforto na hora de viajar. E agora fique com imagens dos nossos festivais e depoimento das nossas clientes. Contando um pouquinho dessa experiência. Uma palavra que você tá vivendo aqui em Vosseria. Surreal. Surreal. Muito bom. Meu nome é Janete Maria da Silva Cunha. Eu sou de Lusiana, Goiás. Minha primeira vez no evento. Eu estou adorando. Inclusive já estou quase fechando um outro pacote para outra oportunidade dessa. Esse curso eu achei bem interessante. E eu acho que vai agregar no meu negócio. No que eu já faço. Entendeu? Então é uma coisa a mais. Amizades aqui acho que é o que eu mais fiz. Porque eu tenho bastante facilidade pra conversar. Pra falar com as pessoas e tal. Então assim, pra mim tá perfeito. A recepção. A equipe toda, assim, super receptiva. Você tá sentindo bem tratada. Muito bem. Bem até demais. Inclusive eu quero até convidar algumas amigas minhas pra vir. Galera, quem nunca veio no ateliê e tiver a oportunidade de vir, venham. Vocês não vão se arrepender. É perfeito. Super vale a pena. Muito bom. Vale a pena sempre. Tudo maravilhoso. Agradecer demais a Mônica, mas vamos lá, porque a Ana Laura tá chamando pra pintura em tecido. E agora sim, eu já estou com ela, Ana Laura Rodrigues, que vai trazer pra vocês uma linda pintura. Hoje ela trouxe em borboletas. Bom dia, Ana. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bora pintar umas de borboletas coloridas, lindas. Vamos lá. Bora lá. Gente, olha, eu tô na pegada aqui de toalhas, então, pra você vender também. E é um tema que você pode dar pra qualquer idade. É chama atenção. Colorido lindo. O colorido lindo. E essas borboletas, elas têm, assim, detalhes diferentes. Não é qualquer borboleta não, doutor. Oba. Então, vamos lá. Vou usar aqui várias cores. Além das cores de tinta pra tecido, também a gente auxilia com produto de diluente pra tecido. E o Fashion Colors Aquarela Silk. Tem uma cor diferente, que é pro fundo, doutor, que eu usei, que é o Metallica Ouro. Olha só. Metallica Ouro, eu vou usar na sombra, usando também a misturinha. Olha, eu coloco o diluente no prato com o pincel pituar. Você vai fazer a misturinha do Metallica Ouro. Pega a tinta diluente. E aí, esse fundo vai ficar com brilho. É muito bom esse Metallica Ouro, porque você pode usar em toalha bege. Ele fica um fundo brilhante, bonito. E também você pode usar junto com o Caputino. Olha, faz uma misturinha dos dois. E aí, você faz a base. O fundo dela com o diluente. Você comentou do diluente e também do Fashion Colors. Qual a diferença entre eles, quando devo utilizar o diluente ou o Fashion Colors? Legal. O diluente, ele é pra toda a pintura. Tanto pra sombra, quanto pras folhas, borboleta. Já o Fashion Colors, eu vou usar pra fazer detalhes. Como diluir a tinta pra fazer a antena. Diluir a tinta pra fazer detalhes bem fininho. Toda vez que eu pensar em pincel filete, eu vou pensar no Fashion Colors. E também uso a misturinha. Por exemplo, dez gotas do diluente e cinco gotas do aquarela. Faz a misturinha aqui no prato. E aí, você auxilia. Às vezes, eu já coloco dentro do pote. Ah, legal. Essa misturinha, tá? Ela ajuda ao pincel correr melhor, é isso? Depois, pras folhas. Tá vendo que aqui é como se fosse um jardim. E essas folhas também diluídas, eu vou usar essa misturinha do tampo. Com verde oliva, verde grama. Você coloca aqui a misturinha dos dois produtos. Vem junto o verde oliva. Faz a misturinha no prato. E aí, você joga outras folhas diluídas aqui pra formar esse jardim. Tá? Se você quer uma folha mais forte, você vai usar mais tinta, tá? E pouco diluente. Então, feito esse fundo, agora a gente vai direto aqui pra borboleta. Eu tô usando azul. Aquele azul que chama turquesa. Azul mar. Azul. Turquesa mesmo, que é esse mais escuro. Tá? Então, eu vou começar a base com esse azul mar. Que é o que predomina. Então, eu já adiantei a metade aqui da borboleta pra vocês já irem acompanhando, tá? Esse azul mais claro, chegando perto do corpinho dela. Mescla uma cor na outra. E aponta com esse azul. Olha só que azul bonito. O azul turquesa pra formar o degradê na pontinha e trazendo aqui mais pra baixo. Borboleta, gente, é assim, é, encanta. Então, além das flores, você pode compor. Ana, eu tenho um risco, eu tenho um risco de rosas. Eu vou colocar essas borboletas no meu risco. Ótimo! Veja só a combinação, né, das cores. Se vai dar tudo certo também com a rosa vermelha. Combina com essa borboleta azul. Você vai brincar aí com as cores. Agora, Doutor, eu vou pegar um pincel macio, a tinta preta. E eu vou fazer risquinhos bem aqui em cima. Olha o movimento do pincel. Apoio o braço. Movimento de zig-zag. Fazendo esse recorte, esse detalhe com a tinta preta. Aqui. Já aproveito, já fiz a base aqui na parte de baixo. Também vem fazendo esses detalhes. Agora sim, volta aqui. Você vai diluir a tinta com o Fashion Colors. Para ela ficar lisinha. Ótimo. Nesse ponto. Agora eu venho ainda com esse pincel. Olha que gostoso. fazendo os detalhes, tá? Pode vir do corpinho aqui para cima também. Agora eu vou deixar com outro pincel. Você vem com o amarelo ouro. Faz uns detalhes aqui na parte de baixo. Lava, hidrata o pincel. Faz outras manchinhas. Por isso que eu falei, não é qualquer borboleta. Olha. Que lindo. A gente fica olhando cada detalhe, cada pincelada aqui da Ana. Fica com vontade de pintar. Quero todo mundo participando lá no Arroba Ateliê na TV. É sempre legal você contar de que parte do Brasil estão nos assistindo. É a Andressa. É a Nátaly. É a Marcia todo dia mandando mensagem. É a Marina. Muita gente aí acompanha sempre o nosso programa. A Barbie. A própria professora Elenice. É muito legal vocês mandarem mensagem contando de que parte do Brasil estão nos assistindo. Lá no Arroba Ateliê na TV. Se estão vendo aqui de São Paulo, o pessoal que acompanha em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná. O pessoal que acompanha em Nordeste. E as próprias alunas da Ana. Não esqueçam de deixar o seu beijo especial para a Ana que veio especialmente de Sorocaba para essa gravação. Para trazer um pouquinho de cor, um pouquinho de alegria e amor para todos vocês. Beijo para vocês também, meninas. Olha só. Aqui eu fiz a manchinha com preto. Aqui uma bolinha com o próprio azul mar. Depois você faz de novo manchinha com preto e sobrepõe a manchinha com amarelo. Por isso, doutor, aqui fica vários detalhes. Então você vai sobrepondo agora com areia. Você vem em cima do preto. O ideal é você deixar secar. E aí você vem fazendo esse detalhe com areia. Assim como eu fiz aqui desse lado. Manchinhas em cima do azul, certo? Então você vai sobrepondo esses detalhezinhos. Agora aqui o contorno. Assim como eu fiz aqui também com areia, tá? Deixa eu falar aqui das cores da borboleta amarela. Pode usar amarelo bebê aqui no começo. Pode vir com amarelo ou ouro. Eu usei um tonzinho, um pouco do violeta. Ó. Caramelo. Aí o caramelo vai ser manchinhas. Olha só. Manchinhas. Feito essas manchinhas, você desliza o pincel. Certo? E o detalhe ali, final. Com preto. E depois um pouquinho do roxo. Pode ser até o próprio azul. Na hora que você vem com preto, como é uma cor muito clara, encontrando uma cor muito escura, só toma cuidado. Pega o diluente. Aí você vem aqui com cuidado, misturando um pouco dessas duas cores, pra depois vir fazer os detalhes. Aqui é a mesma coisa, Doutor. É só tomar cuidado pra você não invadir essa área. Lá embaixo, aqui no cantinho, perto do corpo dela, você vai colocar um pouquinho do caramelo junto com o marrom, do corpinho pra cima. Ó, pinceladas leve. Bem de leve. E os detalhes. Gente, é muito importante você treinar a mão pra fazer esses detalhes. Pincel filete ou redondo. Você vai diluir. Eu já tenho um pouco do aquarela silk aqui. Você vai pegar o preto. Faz uma misturinha também com o marrom, pra não ficar muito escuro. E esse detalhe é que vai fazer a diferença também na hora de você definir mais essa asinha dela. Olha a delicadeza. Só encosta a ponta do pincel. Eu não posso apertar. Depois vem com uma tinta preta, fazendo mais manchinhas, fazendo o contorno, o contorno aqui, né? Mais detalhado. Gente, é uma borboleta cheia de detalhes. E você pode aí brincar com ela também. Fininho, bem delicado. E manchinhas. Então, tudo você vai sobrepor, tá bom? Faz a base. E aí, depois vem com esses detalhes. O corpinho, eu usei rústico, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó. No corpinho rústico. Deixa uma parte mais aqui pra fora. Quando a Ana Laura vem aqui, a gente fica assim, sem piscar. Pra pegar as ideias dela. É muito legal. Ela impressiona a gente. E faz com que a gente fique com mais vontade ainda de pintar. E faz parecer fácil. E você sempre fala, né, Ana? Que é treino, é treino. É mais ou menos isso mesmo. Eu sei que a gente repete muito isso. Mas todo dia tem gente nova acompanhando o nosso programa. É treinar. É correr atrás ali. Que cada peça vai aprimorando. Com certeza. É a cada desafio. E não fique com medo de pegar um tema mais difícil. Senão a gente se acomoda ali na nossa zona de conforto. Pintando sempre a mesma coisa. Tem que sim buscar novidades. Então, arrisque. Pinte essas borboletas também. Me marque lá pra eu ver como que vai ficar. Vai ficar lindo. Aproveitar e agradecer também a Acrylex. Lembrando que são 123 cores de tinta de tecido. É a número 1 do Brasil. Se não for do mundo. Até porque a gente sabe que a Acrylex exporta os seus produtos pra diversos países. Outra coisa muito legal é que a Acrylex é made in Brasil. Então, isso é muito importante. Uma empresa 100% brasileira trazendo pra vocês não só a tinta de tecido campeã de venda no Brasil e no mundo, como também inúmeros produtos pra você poder explorar todo o seu talento e toda a sua criatividade. Então, você que tá acompanhando o nosso programa já sabe que você vai encontrar os produtos da Acrylex aí na loja perto da sua casa. Tem a linha Volta às Aulas com Sucesso, tem a linha de brinquedos educativos. Então, tem muita coisa legal que a Acrylex faz pensando em você que ama trabalhar com artesanato. E é claro que eu tenho que lembrar que a professora Ana Lala estará conosco na 13ª edição do Festival de Cursos de Água de Lindóia. Vem aí o nosso maior evento do ano, onde nós estaremos durante 5 dias lá no Hotel Majestic na cidade de Água de Lindóia. E o bacana é que lá no próprio hotel vocês farão 8 cursos com todo o material incluso e a própria professora Ana Lala será uma dessas professoras. O interessante é que além de você se hospedar no Hotel Majestic, com toda aquela comida maravilhosa, além de você fazer os seus 8 cursos com todo o material incluso, e tem curso de pintura, tem de boneca, tem de costura, tem de tudo um pouco. Além de tudo isso, tem uma programação de lazer, com karaokê, com bingo, com baile, fantasia, passeando na cidade de Monte Sião. Então, você vai tirar 5 dias pra você. Tire esses 5 dias pra você conhecer novas pessoas, pra você fazer o seu artesanato, e claro, pra você colecionar momentos de muita felicidade. Eu costumo falar, você já ouviu muito, só dentro da cozinha, lavar, passar e cuidar de filha, neto, sobrinho, marido. Aquela coisa toda, já vale a pena viajar. Você chega no restaurante, a comida tá pronta. Chega na sala de aula, o material tá lá pra você fazer aula com esses professores. Então, tá na hora de você pensar em você e vir viajar conosco. Sempre com toda a segurança, tá? O telefone tá aí, hoje tem plantão pra que você possa, quem sabe hoje mesmo, já não garantir uma viagem, uma vaga pra essa viagem. Que é a nossa maior viagem do ano. Participantes vindos do Brasil inteiro, até de outros países. Mas tá faltando você. Quem já conversa com a Marta, com a Nidia, com a Fernanda, ou com o Araújo, ou com o próprio Eduardo, é só conversar com eles. Falar, ó, garante minha vaga aí, eu quero ir. Mas você que nunca viajou conosco, entre em contato, tire suas dúvidas e venha ser feliz. Junto com a nossa família, que é a família Ateliê Ateliê. Agradecer demais a Ana Laura, vocês pelo carinho, pela enorme audiência. Você já sabe, o dia só começa depois do ateliê. Então, ótimo dia pra vocês. Beijo, beijo, beijo! 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 Ateliê na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Tec Bond. Mega Artesanal. African Artesanato. Beijo!